Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de ter um coração puro. E eu quero me atentar com vocês no capítulo de Salmos 51. Ali, Davi, após ele cometer um pecado, ele se humilha diante de Deus, ele se arrepende diante de Deus, só que tem três versículos ali que Deus ministrou muito o meu coração e eu quero compartilhar com você, que está a partir do versículo 10 até o versículo 13. Ele faz um pedido para Deus, mas no versículo 13 ele mostra o porquê desse pedido, mas é um pedido com propósito que ele faz com Deus. E se de repente você entrou nesse canal também e não me conhece, eu sou a Edna Cardoso, uma das conselheiras aqui do canal de Socorre-me, e como nós falamos, vamos aqui nos atentar nesses três versículos, que diz assim no versículo 10. Ó Deus, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Percebe que aqui ele faz dois pedidos, um coração puro e um espírito inabalável, porque ele sabe que o coração procede à fonte da vida, procede às saídas para essa vida. Então, se ele tem um coração que está impuro, ele não vai estar firme na presença de Deus. Por isso ele também pede um espírito inabalável, porque ele entende a necessidade do coração puro e desse espírito firmado com o Senhor, esse espírito sendo direcionado por Deus. Em seguida, no versículo 11, ele diz assim, No versículo 12, ele fala assim, restitui em mim a alegria da sua salvação e sustente em mim um espírito obediente. E quando nós fazemos esse pedido a Deus, do espírito obediente, nós estaremos ali seguindo a direção dele. Não queremos fazer qualquer coisa, e sim o que é direcionado por Deus. E aí, em seguida, ele fala assim para o Senhor, Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Então, quando ele pede para Deus, Senhor, me dê um coração puro, um espírito inabalável, não me retira da tua presença, mas restitui em mim a alegria da salvação e me dê um coração obediente, me dê um espírito obediente. O que ele entende aqui? Porque se ele não tiver um coração puro, ele está vivendo pelo acaso, ele deixa de viver um propósito com Deus. E um espírito obediente, porque ele entende que o que? Eu preciso da direção de Deus para prosseguir no meu caminho. Então ele fala para Deus, e um espírito inabalável. Por que o espírito inabalável? Porque ele quer estar firmado na presença de Deus. E tudo isso com propósito, para que ele mostre o caminho do Senhor, para que pecadores possam se converter diante de Deus. E hoje eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quando você faz um pedido para Deus, que você deseja uma cura, uma libertação, que você deseja um coração puro, para que ter sido esse propósito? Para alcançar vidas lá fora? Para compartilhar o seu testemunho? Para que outras vidas sejam libertas e curadas? Seja você também um instrumento na mão de Deus, como Davi, ele mostra para nós. Ele pecou diante do Senhor, ele é dito aqui na palavra de Deus, que ele é um homem segundo o coração de Deus, e mesmo diante do pecado, Deus não expulsou ele da presença dele. Mas, pelo contrário, Davi, ele se humilhou diante do Senhor, ele se redimiu diante de Deus, pediu para que o Senhor purificasse o coração dele, santificasse ele, porque ele iria ensinar o caminho de Deus para os transgressores, para que pecadores se convertam ao Senhor. Então, que nós possamos também ser como Davi, diante dos nossos pecados, que nós possamos nos redimir diante do Senhor, mas que nós possamos ter esse propósito, para que eu possa ensinar os transgressores o teu caminho, e para que eles possam se converter a ti, e se achegar a tua presença. E eu quero deixar aqui como dica para você, mulher, se você ainda não conhece o nosso e-book, e se você sofre com essa escravidão na pornografia, sofre com o vício da masturbação, o nosso e-book, ele está disponível no nosso canal, ele é gratuito, você pode baixar esse e-book, e você pode começar ali, ter transformação de vida. Claro, tudo isso sendo conduzido pelo Espírito Santo, segurando nas mãos de Jesus, para que você possa prosseguir, para que você possa se libertar desse vício, e juntas libertarmos outras mulheres, para que nós possamos libertar aquelas que estão aprisionadas, também no vício da pornografia e da masturbação. Amém? Te vejo aqui na próxima semana, Deus abençoe você, e até lá!